Sonha em vencer o seu primeiro set. Vitória, Carol, Vivian, bem na bola de trás, deu defesa lá no fundo da vitória, organiza de novo, Mari Blum, Carol Tormina, Vivian de novo com a Carol, pra cima da Mari Blum. Se liga no rali, o primeiro do jogo, é bola dentro ou fora? É bola fora, é ponto do Maringá. Saca no Letícia, tudo igual, 10x10, primeiro set bem equilibrado, bem disputado, Carol Tormina, que isso, hein? Linda a bola, não deu pra defesa ali da Letícia, Maringá na frente, 11x10. Excepção da Carol Tormina, Vivian distribui, trabalha com a Jaqueline, deu defesa da Mari Blum, Manu foi buscar, Gabi, passa a bola de graça pro outro lado, Paulina, levantamento da Vivian, bola curtinha com a Larissa. Ponto, Maringá, 19x11, a gente viu a Manu entrando ali na equipe de Brusque. Ficou lindo o contra-ataque com a Jaqueline. Sete points, Maringá, 24x15, bloqueio e a bola pinga, pinga na quadra do Brusque, então Maringá fecha o primeiro set, 25x15. Paulina, levantamento feito da Vivian, largadinha por cima do bloqueio duplo, foi buscar essa bola, vem Manu, na pipe, explorando o bloqueio triplo. Paulina, a bola passa de graça, Letícia tentou de primeira, Gabi, organiza, Ana Paula, Mari Blum, bloqueio. Porta fechada pra Mari Blum, é ponto Maringá. E o Sérgio Flamengo também teve que adiar alguns dos seus jogos. Bem pro ataque, deu defesa, Ana Paula colocou pra Manu, desvio no bloqueio, ponto do Brusque. Sacando Letícia, Micaela, levantamento pro ataque, linda bola, hein, linda bola, lindo ponto da Lohane. Sacando Micaela, Mari Blum, levantamento da Isadora pro ataque, entrada de rede, pra cima da Paulina. Micaela, a resposta do outro lado, é ponto Maringá, fechando o segundo set. Quem falou veio do Fluminense, jogou também pelo Campinas, pelo São Caetano e jogou no Maringá, né. Tá jogando contra o Suéz, equipe, onde passou na temporada 2021 até a temporada 2021-2022. Jaque, hora da oposta, trancar a porta. Sacando na Paula, 24-19, Paulina, levantamento feito, vem pro ataque, pra acabar com o jogo! Gabi Cândido, o 25º ponto da equipe de Maringá, fazendo 3x0, confirmando a superioridade, o favoritismo pra esse confronto de hoje. Legenda Adriana Zanotto